E aí galera, uma boa tarde pra vocês. Estamos chegando a final de segunda-feira aí, ó. Ferrasto da armada embaixo aí. O muro de divisória das casas aí. Estou descendo essa escada aqui, menino, ó. Vendo aí? O nosso serviço aí, graças a Deus. Os pilares estão aí já, tudo concretado aí, ó. Hoje foi dia que eu tô dando internet, vai ter um outro aí, ó. Tô vendo aí como é que as galerias ficam trabalhando aí. Esse foi o nosso dia-a-dia aqui, ó. Nessa segunda-feira, graças a Deus. Nós podemos falar que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tá? Aqui forraram assim, a sapata, duas aqui, ó. Tá vendo aí? Onde nascem as casas geminadas. A gente mesmo mostra tudo que tá sendo feito. As pessoas que compram nossas casas, tem todo o histórico, né, de tudo que foi feito. Tá vendo aí o murão aí, ó. Tarde chegando, olha aquele lugarzinho lindo, ó. Quer ver esse universo, né? Uma obra de Deus, da criação. Não tem coisa mais linda, né? Do que um pôr do sol. Deixa eu ver como, por mais que a gente construa grandes construções, né? A maior construção que existe é a construção do universo, né? A obra do Criador. E muitas pessoas ainda não crêem na existência do Deus Eterno. É isso aí, galera. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Mesmo no meio dessa pandemia, meu amado, pode crer em Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe a sua vida. Aqui é o pastor Danilo Nunes, tá? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.